Bem, meus irmãos, novamente com vocês, Gênesis e Outubro, quero saudar a todos na paz de Deus e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Vou compartilhar hoje mais um ponto da Palavra de Deus com todos vocês. Mas, quero ler para vocês um Salmo de Davi, Salmo de número 32. Salmo de Davi, número 32, onde ele fala da felicidade do homem perdoado e exorta o povo ao arrependimento. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus olhos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão destio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado, pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que eu me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramentos. Instruir-te-ei. Ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Amém. Glória a Deus por esse glorioso salmo. Então, meus irmãos, nós sabemos que Davi, ele cometeu diversos pecados gravíssimos, gravíssimos diante de Deus. Só, irmãos, que o pecado, todo o pecado, ele traz consequências. Então, nós, quando vemos um irmão pecar, ou sabemos que um irmão pecou, nós só analisamos o pecado que ele cometeu. O tipo de pecado que ele cometeu, o tamanho do pecado que ele cometeu, a gravidade do pecado que ele cometeu. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Todo pecado tem uma consequência que nós não podemos medir. Nós medimos, nós enxergamos, nós sabemos o pecado que a pessoa cometeu. Mas as consequências que esse pecado irá trazer na vida dessa pessoa, nós jamais poderemos medir. Porque todo pecado traz consequência. Davi, o que aconteceu com ele? Ele cometeu todos aqueles pecados bíblicos que nós conhecemos, ok? Mas ele foi cobrado duramente pelo Senhor. Porque o fruto da traição dele com o Batseba não nasceu. O Senhor não permitiu que aquela criança nascesse. E ele pediu clemência para o Senhor três dias na cinza, que Deus não levasse o filho dele embora. Mas não teve jeito. O Senhor puniu ele, puniu o pecado dele. Os pecados que ele cometeu, né? Porque além de ter adulterado, ele cometeu outros pecados de assassinato, de mentira e outras coisas mais. Que um, como nós sabemos, irmãos, um pecado chama o outro pecado. Então o que aconteceu? Deus cobrou duramente e Davi sofreu as consequências de tudo que ele fez. Teve o seu filho, Absalão, como seu maior inimigo, além do rei Saúl. Absalão o perseguiu. Absalão fez sexo com todas as mulheres dele. Armou uma tenda e fez sexo diante do povo com todas as mulheres do seu pai, Davi. E o perseguiu para tentar matá-lo. Além de Absalão, Saúl também o perseguia. E todos os seus inimigos o perseguiam. Isto foi a consequência do seu pecado. Então ele se sentia triste, abatido. Ele se sentia pesado, ele se sentia culpado, sentia a culpa daquele pecado. Glória ao nome santo do Senhor. A carga daquele pecado em cima dele. E tem certos salmos, salmos 6 ou 5 ou 6, ele diz, até os meus ossos estão perturbados. Davi foi acometido de depressões. Tem salmos aqui que nós vemos ele profundamente deprimido, escondido nas cavernas. Sozinho. Sabe? Sem amigos, sem ninguém. Naquela caverna, deprimido. A culpa do seu pecado. Doía até os seus ossos. Por que ele não se sentia perdoado, irmão? Porque é o seguinte, você pedir perdão é uma coisa, mas você se sentir perdoado é outra. Muitas vezes nós queremos pedir perdão para uma pessoa, de algo que nós fazemos. E aquela pessoa não nos perdoa. Então você diz, mas eu já pedi perdão. Mas é diferente, porque você pediu, mas a pessoa não te perdoou. Você não sentiu que ela te perdoou. Então, irmãos, às vezes nós pedimos perdão ao Senhor dos nossos pecados, mas nós não sentimos o perdão do Senhor. Sabe? Dentro de nós, aquela culpa permanece. Aquela culpa continua. Nós não sentimos que aquilo lá passou. Que Deus passou de nós daquele pecado. Que Deus passou de nós os nossos erros. Que Ele limpou as nossas vestes. Nós não percebemos isso. Então, aqui nesse Salmo 32, nós vemos que Davi se sentiu perdoado. Então, Ele diz, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é o homem que o Senhor não imputa a maldade. Enquanto eu me calhei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Então, irmãos, enquanto nós nos calamos, enquanto nós não confessamos os nossos pecados ao Senhor, temos que confessar os nossos pecados a Deus, ao Pai. Irmãos, o importante é isso. Você tem que sentir o perdão de Deus na tua vida. A tua vida tem sido de culpas. A tua vida tem sido de acusações. O inimigo te acusa. Porque você não se sente perdoado. Sabe? Aquele pecado que você cometeu, falam que não tem perdão. Alguém pregou para você que esse pecado não tem perdão. Te mostram na Bíblia que esse pecado não tem perdão. E você não se sente perdoado. Você já ouviu diversos irmãos dizer que tem perdão. Mostram para você na Bíblia que esse pecado tem perdão. Mas você não se sente perdoado. A tua mente te joga culpas. Você ouve vozes no teu ouvido. Dizendo que você já está no pecado. Dizendo que você já está no inferno. Dia e noite te perturba. Dia e noite esse pecado te perturba. A transgressão que você cometeu não passa de ti. Glória no nome santo do Senhor. Porque de dia e de noite a mão do Senhor pesa sobre você. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então meu querido amigo, meu querido irmão. Você que está agora aí diante desse vídeo. Diante desta gloriosa palavra, desse salmo. Faça o que Davi aqui fez. Faça o que Davi está dizendo aqui nesse salmo. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. Confessa as suas faltas ao Senhor. Confessa o teu pecado ao Senhor. Sabendo que Ele é potente para te perdoar. Acreditando que Ele é potente para te perdoar. Já pregaram para você que o teu pecado não tem perdão. E isso entrou na tua cabeça. Isso povoou os seus pensamentos. Que você não tem perdão. Que o Senhor não te quer mais. Que você não tem mais lugar diante de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Que você perdeu o direito da vida eterna. O diabo colocou isso na tua cabeça. Porque foi o diabo. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo não está na terra para condenar. O Espírito Santo está para perdoar. O Espírito Santo está para convencer você que ainda há chance. Que ainda há solução para o teu pecado. Que ainda há solução para você diante de Deus. Que Deus ainda te ama. Que Deus ainda te quer. Que Deus quer te perdoar. Que Ele quer renovar em você as suas forças. Que Ele quer te chamar de novo de filho. Que Ele quer te abraçar novamente. E por esta palavra Ele diz, filho meu, filha minha, se derrama aos meus pés. Confessa os teus pecados aos meus pés. Pede perdão. Que eu estarei na tua vida. Estarei te perdoando. Glória a Deus. Porque Deus é o lugar em que nós nos escondemos. Ele nos preserva da angústia. Ele nos singe de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo nem como a mula que não tem entendimento. Cuja boca precisa de cabresto e freio para que se não atire a ti. Não é irmãos? Muitos estão como os animais. Que não escutam. Não entendem. Mas o Senhor diz, quero que você entenda a minha palavra hoje. Você até hoje. Até hoje você resistiu ao perdão de Deus. Você escutou vozes estranhas que dizem que você não tem mais jeito. Que você não tem mais perdão. Que não há mais lugar para ti na presença de Deus. Mas o Senhor diz, eis que hoje eu quero te perdoar. Por esta palavra aqui. É o Senhor que está falando. Não é o irmão Genésio. É o Senhor que está falando. Filho meu, eu quero te perdoar. Eu quero te abraçar de novo. No sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Filho de Deus. Esse sangue que pode limpar o pecado mais grave. Pode limpar o pecado mais vermelho que o carmesim. O sangue de Jesus pode perdoar. O sangue de Jesus pode limpar. Ele é que nem o sabão do lavandeiro. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Então, por esta palavra, irmãos. Vocês que estão aí do outro lado. Meu querido amigo. Você que está aí. Que você já um dia esteve nos bancos da igreja. Que você já um dia esteve nos púlpitos. Que você já um dia esteve na reunião de menores. Recitou versículos. Glória a Deus. Cantou louvores ao Senhor. Recebeu a presença de Deus. Foi batizado com o selo da promessa do Espírito Santo. Você que cantava, louvava e salvoviava. Hoje você está aí jogado. Nessa sarjeta. Nessa situação. Glória a Deus. O inimigo pisou em você. O inimigo conseguiu te derrubar. Ele conseguiu te convencer. Aleluia. Que o Senhor não te quer mais. Quem sabe, às vezes, até ele usou pessoas crentes. Quem sabe, até ele usou, às vezes, pessoas de cima do púlpito. Para falar para você, embora da igreja. Para falar para você que Deus não te queria mais. Mas o Senhor te diz. Meu filho, minha filha, não foi eu que usei essa pessoa que falou com você. Foi a carne ou foi o diabo que usou. Não foi eu que usei. Porque o Espírito Santo, irmão, com certeza, com certeza, ele não está na terra para condenar. Glória a Deus. Ninguém pode condenar. Nem eu, nem ancião, nem ninguém pode condenar, irmãos. O único juiz, o único justo juiz é o Senhor Jesus. E ele nos julgará a todos nós, naquele dia glorioso, irmão, onde nós iremos nos apresentar diante de Deus. Então, meu querido irmão, Deus me colocou aqui hoje para falar com você. Sobre a tua conversão, sobre a tua regeneração. Volta, volta de novo aos braços do Senhor. Volta de novo na presença de Deus. Passa a orar, passa a ler de novo a palavra. Ora, pede clemência. Pede para o Senhor te visitar de novo. Pede para o Senhor te dar alegria de espírito. Te dar paz. Tirar esse vício de você. Ele vai entrar na tua vida, meu querido. Ele vai tirar os seus vícios. Ele vai te dar um emprego. Ele vai te dar uma vida nova. Vai te dar um casamento novo. Vai renovar o teu casamento. Vai levantar a tua cabeça novamente. E o inimigo vai ficar confundido e envergonhado. Ele pensou que tinha te vencido. Mas o Senhor diz, te darei uma nova vida na minha presença. Te farei de novo um vaso. Para a honra e glória do meu santo nome. Te levarei para a casa do oleiro. Te quebrarei de novo. Te farei um vaso novo. Aleluia. Nem cicatriz ficará dessa vida antiga tua. Mostrarei para os seus parentes. Mostrarei para aqueles que te jogaram fora. Mostrarei para aqueles que te desprezam. Que eu sou Deus. Que eu restauro quem eu quero. Que eu ponho no céu quem eu quero. Glória a Deus. Porque o céu é meu, diz o Senhor. Eu tenho a chave da porta. Eu coloco lá quem eu quiser. Glória no nome santo do Senhor. Então, irmãos. Fique com esse salmo glorioso. Nesta noite que Deus colocou na nossa frente. Desejo a todos uma noite de paz, de alegria, de união. Que o Senhor possa te conhecer. Que Ele te perdoou. Viu? Porque a gente, para ser perdoado, irmãos. Nós temos que nos sentirmos perdoados. Não adianta milhões de pessoas falarem que você foi perdoado. Se você não senti isso dentro de você. Então, meu querido, sinta-se perdoado da parte de Deus. E do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Para que você venha de novo. A ser uma árvore que dê frutos na presença de Deus. Deus seja louvado. Até o próximo.